Bom dia, pois é, que em Corrente tem tanta loja, tanto restaurante, tanto mercado, tantas coisas chiques. Pessoal, ontem eu almocei lá na Coveniense, lá no Porto de Silu. Pensa a comida, comida gostosa. Pessoal, vou falar pra vocês, além da comida ser muito gostosa, né? Vários tipos de comida, sabe o que é que tem? No final, sorvete. Já pensou? Vocês ir lá almoçar? Maninha, minha amiga Maninha, vizinha da roça, né? Aliás, no Porto de Silu, tem uma lanchonete, não, tem um restaurante lá. Eu esqueci o nome do restaurante lá, mas é minha amiga, mas eu esqueci o nome dela. Passa lá, pessoal, pra vocês almoçarem lá, né? Almoçar, merendar, tem tudo. É um restaurante e uma lanchonete ao mesmo tempo, né? Comida gostosa, muitas coisas boas, né? Vim lá onde, almocei lá onde. Pensa o Malmitec grande, eu dei 12 reais no Malmitec. Enorme, veio até, sabe o que que veio? Veio até sorvete. O Malmitec veio, depois veio o Malmitec e veio o copinho de sorvete também. Passa lá pra você dar ajuda a ela, almoçar. Hoje mesmo, a menina tá fazendo comida lá. A gente que tem que ajudar os correntinos, a gente de corrente que tem que ajudar os correntinos, né? Nesse período de epidemia aí, né? O pessoal tá em crise aí, todo em crise. Nós temos que comer nesses restaurantes mesmo, ajudar o povo. E a menina lá é nota 10, viu? Maninha trabalha lá, muito boa pra atender, né? Maninha é minha amiga lá da roça, vizinha da roça. Minha roça é pregada na roça dela lá. Lá no Angico. Né, Maninha? Você aí, muito boa pra atender na conveniência. Vai lá, pessoal. Compra o Malmitec lá. Vocês já viram? Com 12 reais, vocês não dão de comprar quase nada, né? E lá vocês compram o Malmitec e o Nagão Solvete ainda. Onde eu almocei lá e agora eu vou almoçar lá hoje, agora é meio-dia. E eu quero que vocês curtem meu canal do YouTube. Laurene é a princesa da roça. E viu? E vocês já veem as novidades que eu estou colocando, viu? Cheiro pra todo mundo. Vai lá na conveniência, lá de Maninha. Lá no posto de Silu. Lá naquele posto de Silu ali no centro. Coisa boa. Centro de Corrente Piauí, né? Comida boa, coisa gostosa lá, né? Posto de Silu, muita coisa boa. Lá no posto de Silu, eu refiro o posto de Silu porque o restaurante é lá dentro do posto, né? Mas tem outros restaurantes bons aqui também. No posto de Murilo, os irmãos Ribeiro, lá em cima. Tem o restaurante de Valdirene, né? Valdirene é amiga da gente demais. Lá na Dona Joaninha também tem outros restaurantes, né? Eu falo de tudo pra depois não dizer, não, tá falando só de um. Lá no posto também dos irmãos Ribeiro, ali naquele posto. Não sei se é imperial, eu esqueço o nome dos postos. Eu tô falando só dos irmãos Ribeiro, né? Que é aquele posto ali lá da rua Desembargador Amaral. Lá tem restaurante pra todo lado também, né? Então, Corrente é a capital da cultura e tá de parabéns com tanto restaurante. Bom, né? E vocês vão lá, pessoal. Aprece a lá. Eu sei que eu, ontem eu almocei lá no posto de Silu, né? Mas lá no posto, dois irmãos também. Tem restaurante da Valdirene e tem vários lugares, né? Parabéns, pessoal de Corrente. Cheiro e boa chuva, que a chuva já vem vindo. Cheiro pra todo mundo. Cheiro pra todo mundo.